Vai 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 E seu pedi se esferre, caralho só lança pra braga Lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 Caralho só lança pra braga Lá 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 lá, lá 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 E o bagulho mudou, puti puti picou Acaba que no rodo, o bagulho só andou Que nem na vida que levou, que eu fiz um sessagei Eu que eu que eu vou curtir, o pistão lá do Antares Cheguei no Cesarão, convoquei os irmãos Naí, naí, curti o � bad com um pistão Lá 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 lá, tô de sacanagem Na Zona Oeste é Cesarão, antiga E me manda, me manda, me manda E me manda, me manda É com nóis É com nóis, comédia Vai 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 E seu pedi se esferre, caralho só lança pra braga O bagulho mudou, curti, curti, picou A capa aqui no rodo, o bagulho só andou Que nem na vida que levou, que sucessagem Eu tenho que eu vou curtir, o pistão é do Antares Cheguei no Cesarão, convoquei os irmãos Pra ir pra ir curtir, o bar de dois no pistão Lá 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 lá, pronto de sacanagem Na zona oeste é Cesarão, convoquei os caras Mas esse é o que disse o FEM, caralho, só lança